A contrariedade ao libelo, nós inclusive explicamos na introdução da nossa peça, que embora o mais usual seja fazer uma contrariedade ao libelo mais curta, nós optamos por fazer cinco outras instituições que estão no processo. Então nós incorporamos no libelo uma parte das nossas alegações finais e também a crítica ao relatório Anastasia, porque é a última oportunidade que nós tínhamos de não nos manifestar por escrito nos autos. No dia 25, às 9 horas, começa a sessão de julgamento. Quando então serão ouvidas as testemunhas de realização, depois as testemunhas da defesa e também depois será intimada a primeira filha de departamento e querendo comparecer para o depoimento pessoal. Já se explicou se vai continuar no fim de semana? Veja, essa ainda não foi a nova informação, o calendário da sessão será divulgado pelo presidente Evandós e nós não fomos ainda cientificados.